Nesse momento aqui o prefeito Fábio Gentil está levando a prefeita Mirim aqui para conhecer, assim como a família, conhecer o gabinete e também apresentar o gabinete aqui para a prefeita empossada. Acesse o seu filho, é uma família, a gente tem manhã, nós somos filhos, a gente tem filhos. Aêêêêêêê. Olha lá, o filho do lado, ele do lado, ele está no gabinete o prefeito, a família do feita, agora é o novo prefeito. O Thiago não chega aí, as flechas aí, aqui ó, como é que está todo mundo? Olha, olha, olha os flechas aí de vocês, aqui ó, vocês agora que vão comandar essa tarde, tá vendo? Vai ser o gabinete que se possível você vai despachar, as coisas que você precisar. Prefeito, bota as mãos assim na mesa. Isso. Isso. Olha, 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 olha. E aí, olha, olha. Já viu? Até um pedido aí para não orar, para não virar, vários, né? Vários, prefeito. Tem que mudar as fotos também. Tem que mudar as fotos.